O seu marido a deixou por ela ser gordinha, seus amigos também faziam chacota dela, porém a moça conseguiu dar a volta por cima. Quer saber mais sobre essa história? E você já ouviu falar sobre o rato que arruma a bagunça dos seres humanos? Hoje listei 7 curiosidades que rodaram o mundo para te surpreender. Roda a vinheta! Imagina que você tem uma oficina em casa, aí trabalha diariamente nela e quando chega o fim do dia tranca tudo e deixa algumas ferramentas, parafusos e tal em cima da bancada, já que vai usar no dia seguinte mesmo. Daí quando você chega ao local de trabalho na próxima manhã, tudo que você deixou na mesa está guardado dentro de uma caixa ao lado. Estranho, né? Mas aí você trabalha, faz tudo de novo e na manhã seguinte a mesma coisa, tudo organizado. Era isso que estava acontecendo com o britânico Stephen McKay. Todos os dias que ele deixava seus utensílios para fora, eles eram misteriosamente guardados. O homem disse que pensou que estava ficando louco. As crianças da casa até disseram que era um fantasma. Eu não assumo esse B.O. Para solucionar de vez o mistério, o homem pediu para o amigo instalar uma câmera no local de trabalho e tentar flagrar esse espírito com síndrome de organização. E o que eles descobriram foi ainda mais incrível. O mistério todo era simplesmente um rato. Isso mesmo. O fantasma, na verdade, era um ratinho muito prendado, diga-se de passagem, que subia na mesa todas as madrugadas e colocava objeto por objeto dentro da caixa de ferramentas. Até os mais pesados, o redor tentava levantar para deixar tudo nos trinques para o dia seguinte. Agora o porquê de um animal ter esse comportamento não se sabe. Talvez o Sturtlittle tenha síndrome de arrumação e não goste de ver nada bagunçado. Alguma vez na vida você já foi pedestre. Realmente é muito ruim aqueles motoristas que não respeitam nada e nunca te deixam passar pela faixa. Muitas vezes aceleram, aumentando o risco de algo ruim acontecer. Porém, alguns designs do Canadá tiveram uma ideia genial para fazer esses gaiatinhos pararem. A faixa de pedestre canivete. Bom, veja você mesmo. Essa maravilha da urbanização funciona da seguinte forma. Quando tem uma pessoa na calçada e um carro aparentemente não vai parar para ela passar, a faixa se transforma em uma espécie de grade, obrigando o veículo a respeitar o tempo do pedestre. Enquanto espera, quem está dirigindo lê a mensagem. As faixas protegem os pedestres, obrigado por parar. Com certeza, algo muito criativo que surpreendeu os apressadinhos que não tem costume de parar nesse momento. Mas e aí, será que essa ideia daria certo aqui no Brasil? Deixe aí nos comentários. Se você aí curte jogar online, sabe que em muitos games rola compra de itens, skins ou habilidades com dinheiro real. Não é obrigatório, mas muitos utilizam da grana de verdade para dar uma impulsionada nos personagens ou, sei lá, impressionar os adversários. Até aí tudo bem, mas esse caso vai deixar você chocado. Um planeta de um jogo online chamado Entropia foi vendido por 6 milhões de dólares para um comprador desconhecido. Que loucura. Já pensou, mano, desembolsar mais de 24 milhões de reais para comprar um planeta em um jogo? É por conta dessas coisas que os ETs ainda não vieram visitar a gente. O item em questão se chama Calypso e estava online por mais de 10 anos. Os jogadores argumentam que isso é uma espécie de investimento, uma vez que dá para coletar itens no jogo e depois vendê-los no mundo real. Então, de alguma forma, quem for dono do Calypso vai conseguir faturar uma boa grana. Sayuri era uma garota comum que trabalhava e tinha uma vida bem normal com seu marido. Até que um dia, em um rolê com seu esposo e alguns amigos, escutou comentários na mesa sobre a sua aparência. Falaram que ela estava fora do peso e que precisava comer menos. Os comentários e as piadinhas vinham não só dos colegas, mas também do seu próprio companheiro. Depois de ser zoada, ela decidiu mudar. Melhorou seus hábitos alimentares, começou a treinar regularmente na academia e decidiu deixar o maridão, né? Porque ninguém merece ouvir isso. Ela malhou, malhou e malhou mais, até atingir seu objetivo que, além de emagrecer, era mostrar que deu a volta por cima para todos que zombaram dela naquela noite. Bom, e antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque, mano, o resultado é surpreendente. Veja você mesmo. Essa é a japonesa com o peso ideal. Ficou bonita? E adivinha quem pediu mais uma chance? Isso mesmo, seu marido. Hoje ela tem saúde, está feliz com a aparência, solteira e, com certeza, bombando no Tinder. Se eu falar para você pensar em uma moto grande, com certeza vai vir na cabeça uma Hayabusa, uma Ducati 1098. Mas e se eu te disser que é a detentora do recorde de maior moto do mundo que se dá para dirigir tem mais de 5 metros de altura? Tudo isso? O italiano Fabio Radiani é dono desse megazord que deixa qualquer moto parecendo ser um brinquedinho de criança. A Regio Design XXL possui um motor V8 equivalente a 283 cv de potência, tem 2,5 metros de largura e pesa cerca de 5 mil quilos. Com esse tamanho todo, que equivale a 6 motos comuns, esse monstro tem duas rodas que foram retiradas de uma escavadeira industrial, além de mais duas rodas para deixar ela em pé. Ela está registrada no Guinness Book como a maior moto do mundo, sendo que sua antecessora, a Monster Cycle, tinha nada mais, nada menos que 3 metros e meio de altura. Como você deve ter notado pelas características do motor, essas motos são totalmente utilizáveis e você não precisa ser nenhum gigante para conseguir dirigir. E para provar que o veículo anda bem, o criador deu uma voltinha de 100 metros com ela em uma feira na Itália. As mãos não ficam no guidom, ela tem uma espécie de cabine, onde o motorista consegue controlar as 5 toneladas de metal. Tudo bem que não deve ser a coisa mais fácil do mundo para enxergar o caminho. Se algum animal ou pessoa distraída estiver ali na frente, saiba que é mais fácil ela ver do que o motorista. Por isso, logicamente, ela só é usada em apresentações. No mundo das marcas, existem várias rixas entre empresas. É assim com a Coca-Cola e com a Pepsi, por exemplo, que ficam anos se alfinetando através de comerciais e propagandas. Mas o hype que gera em cima dessas tretas é tão grande que hoje em dia soa mais como uma brincadeira e acaba rendendo para as duas marcas. Outra rixa clássica é do McDonald's contra o Burger King. Elas se enfrentam há anos através da publicidade. Algumas são indiretas, como essa placa do BK que diz Por que comer com palhaços se você pode jantar como um rei? Claramente fazendo referência ao símbolo do rival. E claro, sempre tem um contra-ataque. E bem, nessa onda toda, o Burger King costuma ser mais zoeiro que o Mac. Em um Halloween, a franquia surpreendeu os fãs que amanheceram com as lojas assim, cobertos por um lençol enorme. Simulando fantasmas e uma pichação escrito o nome da rival e na placa uma mensagem. Brincadeirinha? Nós ainda estamos grelhando os nossos hambúrgueres. Feliz Halloween! O miserável é um chê! Genial! Pensem como seria ótimo chegar na recepção de um hotel, Perguntar quanto é a diária e ouvir da recepcionista. Um dólar! Excelente, né? Mas tem uma condição no mínimo esquisita. Durante toda a sua estadia, você vai ser gravado e tudo será transmitido pelo YouTube. Caramba! E aí, você toparia? No Japão isso é possível? O Business Ryukam oferece essa promoção para os seus hóspedes. Em todos os quartos, corredores e áreas comuns do prédio, existem câmeras que transmitem 24 horas por dia a estadia dos seus clientes, que só pagam um dólar. O único lugar que está seguro das transmissões é o banheiro, que fica separado dos quartos. Ufa! Imagina tomar um banho sabendo que milhares de pessoas estão te olhando, né? No mínimo, bizarro! Os hóspedes também são alertados a não se dispirem na frente das câmeras, além das lives serem feitas sem som para evitar palavras ofensivas ou retirada do vídeo por conta de direitos autorais, caso a pessoa gravada decide, sei lá, ouvir uma música. Bom, é bem bizarro, né? Ser transmitido pela internet, mas por um dólar, será que compensa? Se tem uma coisa que a gente usa descaradamente no nosso dia a dia é plástico. Afinal de contas, é um material barato e duradouro e é justamente aí que mora o perigo. Essa substância passa centenas de anos para se decompor. Alguns estudos estimam que até 2050 vai ter mais plásticos nos oceanos do que peixes. Quando o bilionário norueguês Kilwind Hockey soube dessa notícia, ele ficou espantado e decidiu criar um iate que coleta e recicla os resíduos plásticos pelos mares afora, sendo uma espécie de caminhão de lixo marítimo. O homem, a décima pessoa mais rica da Noruega, ganhou a vida explorando o petróleo das águas e possui uma fortuna avaliada em mais ou menos 7 bilhões e meio de reais. Esse barquinho não é nada modesto. Além de comportar cerca de 60 pesquisadores e 40 operadores, vai ser o maior iate do mundo, com 181 metros de comprimento e provavelmente o mais high-tech possível, pois será recheado de sensores e coletores de lixo, além de ter a capacidade de explorar partes fundas que ainda não foram visitadas por nós. As construções começaram no ano que vem e em 2021 já devem estar cumprindo sua missão por aí, garantindo a retirada de 5 toneladas de lixo por dia. Bom, o Aquaman com certeza agradece! E aí galera, qual dessas curiosidades aleatórias você achou mais legal? Deixe aí nos comentários! Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manac-X que estão sensacionais! Então é isso, até o próximo vídeo! E aí E aí